Você herda dos seus pais muito mais do que a cor dos olhos e do cabelo. Além dos traços físicos, você herda da sua família os traços espirituais. E que traços são esses? Isso é bom? Isso é ruim? Depende. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Se a sua herança for ruim, dá para mudar isso. Então fica aqui comigo para você entender melhor o que é a herança espiritual. E mais, assista esse vídeo até o final, porque eu vou trazer um exercício para você que vai te ajudar a mudar os traços negativos da sua herança espiritual. Depois desse exercício, você vai mudar o seu olhar para a sua vida. Você vai se sentir muito mais leve e muito mais tranquilo. Depois, você me manda uma mensagem contando como as coisas melhoraram. Então vamos lá. Você herda dos seus pais, dos seus avós, dos seus antepassados, o olhar que eles têm para a vida. Se o olhar é pesado ou triste, o seu olhar também pode ser assim. Se a sua família briguenta com sentimentos conflituosos, raivosos, infelizmente, você herda essa energia também. A gente herda da nossa família a vibração. Mas se nós mergulhamos mais fundo, nós vamos descobrir que na verdade nós nascemos nessa família porque de alguma forma nós estamos nessa sintonia. Vamos lembrar que nós somos almas e espíritos com muitas histórias de vidas passadas. E nós já fomos do bem e do mal em outras existências. Nós fizemos coisas e tivemos atitudes que jamais nós seríamos hoje, porque já aprendemos muitas lições e evoluímos. Porém, num tempo mais antigo, nós participamos de guerras, de lutas. Em alguns casos nós vencemos, em outros nós perdemos, roubamos, traímos. E estamos aqui justamente para reparar tudo isso. Nós nascemos numa família que combinava com a gente e que traz os aprendizados que nós precisamos ter para a nossa evolução. A boa notícia é que se você tem uma herança negativa de sua família e, de repente, ela é meio complicada, carrega coisas que você não quer mais na sua vida, com atitudes que você olha e não concorda, saiba que você pode mudar a sua herança. Primeiro passo para a mudança acontecer, quando você toma consciência de que não quer seguir do jeito que está e perdoa, liberta seus pais, porque eles fizeram o melhor que foi possível dentro da compreensão e capacidade deles. E você deve ser grato a eles que te deram a vida. E precisa soltar de toda e qualquer mágoa que você carrega no coração. Não precisa continuar com isso. Assumindo essa compreensão de que tudo que você viveu faz parte da sua caminhada, você vai se sentir muito mais leve e vai estar mais aberto, com o coração mais aberto para se conectar com a sua herança espiritual. Da mesma forma que você tem parentes aqui na Terra, pessoas com laços sanguíneos, no plano espiritual você tem parentes conectados pela energia, pela frequência vibratória. São seus mentores e você pode treinar sua mente, coração e ser para sentir a energia e se conectar à presença deles. Você pode se conectar com a sua família espiritual, que são seres que nos amam, que nos acolhem e eles também nos orientam. Perceba que você tem total condição de mudar aquilo que recebeu de herança espiritual da sua família. Só vai depender de como você encara tudo isso. E eu agora vou te ajudar. Vamos? Vou fazer com você um exercício para que você possa abrir essa conexão com a sua família espiritual, com os seus mentores. Então vem comigo. Fique numa posição confortável, com os olhos fechados. Aí você vai respirar calmamente, deixando o ar entrar e sair de você. Então vamos lá. Respire, solte-se, acalme. Agora imagine, visualize, que você está atravessando um portal no plano espiritual. Lá no meio de um campo verde, você sente que uma luz muito grande vem até você. Pode ser que você veja uma pessoa. Pode ser que você apenas sinta o bem-estar dessa presença amorosa. E aí respire fundo e procure sentir o que o seu mentor está trazendo para você. Ele está conectando você à sua linhagem energética, à sua herança espiritual. Receba essa conexão em forma de luz, de boas energias, de bênção, de qualidades para a sua vida. Pode ser que ele te ofereça forças, pode ser que ele te ofereça atributos como fé, proteção, amor, calma. E aí você recebe e você agradece mentalmente. Observe que o sentimento que vem no seu coração é de amor, é de abertura, é de entrega, gratidão, respeito. Seu mentor é um ser muito querido, um amigo, um parente espiritual que ajuda você na sua caminhada. Sua relação com ele é de carinho e de amizade. Você se sente seguro e amparado. Agora respire fundo, acolha tudo isso, guarde tudo isso em você com gratidão. Obrigado, meu mentor. Obrigado, meu mentor. Fala com ele. E aí solta o ar. Como você está se sentindo? Eu sei que é forte, que é gostoso, que é amoroso, porque a conexão com o mentor é uma prática muito especial. Pode ser que você tenha visualizado claramente o seu mentor ou talvez tenha aparecido alguma imagem ou uma lembrança na sua tela mental. Como eu costumo dizer, cada caso é um caso. Cada pessoa vivencia o exercício de um jeito e não existe exatamente um certo e um errado. Talvez essa experiência tenha um efeito retardado e você tenha um sonho, uma visão. Pode vir um insight daqui a uns dias ou hoje mesmo. É bem comum acontecer isso. Como a prática é muito profunda, talvez você perceba algumas mudanças emocionais. Pode acontecer. Às vezes é uma melancolia, às vezes você pode ficar um pouco choroso ou chorosa. Se isso acontecer com você, não se preocupe. Faz parte do processo. Deixe acontecer. Deixe fluir. E pode surgir algum sintoma, como uma tontura, uma leve dor de cabeça. Às vezes você tem um desarranjo, porque está limpando. E essa limpeza faz parte do processo e é necessária. Então, se isso for uma coisa mais séria, procure um médico, mas não é assim que funciona. Normalmente o negócio é leve. E repita essa prática por sete dias seguidos. E de vez em quando você volta para ela. Faz o exercício conduzido aqui comigo, porque aí você sente mais leveza e mais segurança. Se você achar necessário, você pode repetir esse ciclo daqui a um mês, daqui a dois meses, uma vez a cada mês. Você pode fazer no seu ritmo. Mudar a sua herança espiritual é um exercício de reprogramação do karma. Olha que importante. Esse exercício faz parte do meu trabalho há mais de 30 anos com a Fraternidade Branca. A Fraternidade Branca é um conjunto de seres do astral. Eles são seres iluminados que trabalham para a evolução do planeta. Esses seres de luz são mestres ascensionados. Eles cuidam com muito amor da nossa evolução. Antes de se tornarem mestres ascensionados, eles foram seres humanos como eu, como você. E tiveram um monte de histórias. Eles tiveram também uma herança espiritual, às vezes complicada, e precisaram transformar tudo isso em herança de luz. Eles mudaram as suas vidas, eles superaram as suas questões e hoje não precisam mais encarnar. E aí eles conseguiram se libertar da roda de samsara, que é o ciclo da morte e do renascimento. Esse processo se chama ascensão espiritual. A mensagem dos mestres é que se eles conseguiram ascensionar, eu e você também vamos conseguir. Para isso, cada um de nós encarnou com um poder muito especial. Esse é o poder da sua chama de nascimento. Com a chama do nascimento, a gente pode viver com mais consciência, sabedoria, tranquilidade e alegria. Ele nos liberta da montanha russa de sentimentos e emoções. Tudo isso porque a gente pode limpar a nossa herança espiritual e se conectar com o divino. Quando você assume esse poder, você se conecta com seus mentores. E eu canalizei, mediunicamente, essa sabedoria dos mestres num trabalho que se chama o segredo do dia do seu nascimento. O dia que você nasceu revela esse poder que você recebeu, essa frequência, essa energia. E descobrir o segredo do dia do seu nascimento te ajuda a conhecer e assumir esse poder na tua vida. Quando você assume esse poder, o próximo passo é despertar essa mente brilhante, que é despertar uma consciência maior, conectada ao divino, que é capaz de fazer você enxergar o futuro brilhante que Deus reserva para você. A partir daí, você está pronto para fazer a reprogramação de tudo aquilo que é pesado do seu karma. Ou seja, mudar sua história de vida e viver o seu propósito de vida iluminado aqui no planeta. Se você se interessou e quer se aprofundar, eu preparei uma aula gratuita que explica tudo isso. Para acessar essa aula, é só você apertar o link que está na descrição desse vídeo ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Faça essa aula para você se conhecer e eu tenho certeza que você vai se surpreender com tudo o que eu vou mostrar para você. E também para você saber o seu propósito iluminado de vida. Assim você pode ter uma vida mais leve, mais alegre, mais fácil, mais segura de si, aberta para boas oportunidades e abrindo com liberdade para você viver todas as áreas da sua vida livre dessa herança espiritual complicada. E se você tiver interesse em continuar nesse caminho, eu também explico nesse vídeo tudo sobre o curso Segredo do Dia do Seu Nascimento. Hoje, a gente falou sobre herança espiritual. Nós entendemos que em vidas passadas nós já fomos do bem e do mal e que isso define a nossa vibração, nos direciona para a família em que a gente encarnou. E você recebeu a boa notícia de que se a nossa herança espiritual não é legal, nós podemos mudar isso. E eu conduzi um exercício poderoso para você se conectar com o seu mentor e fazer essa mudança. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Isso vai ajudar a fazer com que ele chegue a cada vez mais pessoas. Aproveite e assine o canal, porque aqui eu sempre trago conteúdo sobre vida espiritual e sobre como você viver o seu propósito iluminado de vida. Eu espero que você fique bem e que você esteja vibrando mais amor e mais luz. Escreve nos comentários um pouco da sua história e como você está se sentindo. Eu vou adorar saber de tudo isso. Eu vejo Deus em você. Namastê.